Nós temos servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Câmara Legislativa e ainda o comércio aqui na região. Recebemos pessoas de todos os lugares. Só aqui no Tribunal de Justiça, por dia, nós recebemos quase 1.500 pessoas que vêm de carro para cá. Então, necessitamos de vagas, de estacionamentos. Nós temos aqui 257 vagas oficialmente, mas que vai facilitar a vida das pessoas que vêm, pelo menos de parte das pessoas que vão procurar o Ministério Público, a praça aqui do Judiciário. Então, nós só podemos agradecer pelo empenho da Câmara Legislativa, dos demarcadores que apoiaram e do governo, que sentiram a necessidade de que temos aqui nessa região de Brasília. O objetivo desse estacionamento, como de todos os outros que a gente faz, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Seja numa praça, seja num ambiente de trabalho, seja numa avenida. Essa aqui é uma demanda legítima e antiga. Se não são duas mil vagas entrando no parque, que fossem as que estão constituídas, mas que elas atendessem a comunidade do Distrito Federal, que também precisa de espaço aqui dentro do plano piloto. E hoje nós temos um ambiente, graças a Deus, aqui, muito harmônico, muito tranquilo, que vai atender a população, vai atender os advogados, os funcionários do Ministério Público, os funcionários do Tribunal de Justiça. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe essa tarde maravilhosa e que isso seja de muita importância para todos nós. Muito obrigado.